Márcia Ferreira, o gol da vida! Essa paixão que é festa e muito amor A emoção na rede balançou Bate meu coração E tá na hora, eu não resisto, não desisto, não O gol da vida vem me consolar Só alegria pra não mais chorar Tum, tum, bate a emoção E nessa hora é outra placa no meu coração Gol, 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 a vista lá é gol 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 Gol, 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 a vista lá é gol Gol, 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 a vista lá é gol Gol, 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 a vista lá é gol Essa paixão que é festa e muito amor A emoção na rede balançou Tum, tum, bate meu coração E tá na hora, eu não resisto, não desisto, não O bom da vida vem me consolar Só alegria pra não mais chorar Tum, 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 bate a emoção E nesse jogo vou de placa é no meu coração Go, 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 a vista lá é go 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 A vista lá é go Go, 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 a vista lá é go Go, go, go A vista lá é go Woo!